Eu vi olhos dos cegos se abrirem. Eu vi mortos ressuscitarem. Milagres incontáveis de curas e prodígios. Coisas maiores do que essa eu vi acontecer. Mas como isso pode ser possível? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras, maiores do que essas fará. Mas não se engane, o amor divino é isso que será naquele dia, garoto. Deus estava tentando me dizer o quanto Ele me amava e se importava comigo. Existe uma missão para você fazer. Mas você não entende isso. Qual é o seu nome? Brana. William Brana.